Olá amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez a Shakara Teramoto, seu canal, o nosso canal de fila brasileiro. O canal que traz para você informação, entretenimento e interatividade sinófila para todos vocês que nos acompanham. Bom, durante muito tempo a gente ficava muito preocupado com os roteiros, embolar ideias para os roteiros, e agora nos últimos vídeos a gente tem descoberto que o melhor roteiro é aquele que você sugere. Então se você tem alguma sugestão de tema que a gente possa trabalhar no nosso canal, quer que a gente aborde algum assunto sobre a raça fila brasileira, você pode deixar aí nos comentários a sua sugestão de tema, a sua sugestão de assunto para a gente abordar, que a gente vai estar sempre aí fazendo com o maior carinho, tá bom? E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai exatamente aí abordar um tema sugerido para vocês. Na verdade são dois temas que a gente vai falar no vídeo de hoje, tá? O primeiro deles é alimentação na gestação. Como é que a gente faz aqui, como é que a gente trabalha com a alimentação das cadelas gestantes, pessoal? Foi aí um comentário que surgiu no último vídeo que a gente acha legal estar abordando e vamos falar com vocês. E o segundo tema é um tema um tanto polêmico, né? E a gente vai tentar também abordar aí com o maior respeito a todas as opiniões, né? Que é o tema da castração. Então são esses dois temas que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Vocês vão poder aí acompanhar com a gente. E é isso aí. Vai deixando o seu like, deixando a sua sugestão e bora para mais um vídeo do nosso canal. Oi, pipoquinha! Vamos lá? Vamos lá! Vem, babá! Vem cá, partilha! Bom, então é isso aí, pessoal. Vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje, né? Suplementação de cadelas gestantes, né? Como é que a gente trabalha isso aqui na nossa criação? As cadelas, na verdade, pessoal, começam a serem suplementadas já ali no seu pré-cio, né? A gente tem mais ou menos ali um calendário de quando elas vão entrar no cio. E nesse período anterior a gente já começa uma preparação, tá? Uma preparação que primeiro vem com a vermifugação, né? Um pouco antes delas entra aí no seu, a gente vermifuga elas. A gente dá um remédio desparasitante para elas, né? Eu não vou falar marcas aqui porque elas não nos patrocinam, então a gente não vai ficar fazendo aí propaganda de grátis aí alheia, né? Mas a gente costuma usar medicamentos à base de Fluoraner, né? Que são medicamentos que ficam bastante tempo no corpo do animal. E no caso das cadelas, quando elas criam, pessoal, esse medicamento passa na amamentação. E isso ajuda com que tanto a cadela quanto os filhotes não venham a ter parasitas aí por alguns meses, tá? E isso é muito bom, é muito bom até para quem leva um filhotinho nosso e vai perceber que o filhotinho não pega pulga, não pega carrapato. Exatamente por causa dessa pré-preparação para a gestação da cadela, né? Bom, a cadela está vermifugada, está desparasitada. Aí a gente começa aí nesse momento em que ela vai estar começando a entrar no cio, já a ter uma alimentação um pouco mais enriquecida. Você pode entrar aí com suplemento vitamínico, tá? E aí você tem diversas marcas no mercado, tá? A gente já usou Vitagold, Promater. Todo ano surgem novos complementos e que você pode usar qualquer um desses aí com sucesso, tá? Você pode misturar aí no caso dos líquidos ou dos pós na comida. Faz uma comida especial para a sua cachorra. Adiciona um fígado, adiciona um pescoço de frango. Lembrando sempre que todo corte de carne que tem osso você deve fornecer cru, tá? E nesse embalo, vermifugada, desparasitada, a gente vai trabalhando aí uma alimentação um pouco mais reforçada aí durante o cio da cadela, tá? Essa alimentação continua sendo reforçada em torno aí 30, 40% a mais por dia a partir do momento em que ela já cruzou, tá? Então, para ajudar a formar esses fetos, para ajudar a formar esses bebezinhos na barriga, depois que a cadela está cruzada, a gente já começa a dar um pouco mais de comida para ela. Porém, vocês vão perceber, quem passar por essa situação vai perceber que lá para o fim da gestação, as cadelas não conseguem mais comer, pessoal, na mesma quantidade do início. E aí, o que você precisa fazer? Você que tem uma cadela, está pensando em criar, você vai ver que na última semana, as cadelas fila brasileiro praticamente não comem assim tanto, né? Porque os filhotes já estão ocupando um espaço muito grande no abdômen delas, e aí ela vai comendo de pouquinho em pouquinho. Nesse período final, última semana, 10 dias, além dessa carga um pouco maior de comida, a gente passa a ter um outro cuidado, que não é de aumentar a comida, mas é de fracioná-la em mais porções diárias. Então, nesses últimos 10 dias, a gente começa a dar aí 30, 40% a mais de comida desde o início lá da cruza, né? Antes disso, a gente vermifugou, desparasitou, e nos últimos 10 dias, a gente vai dar esses 30, 40% a mais, fracionado, a gente costuma dar em duas porções, aí vai virar três ou quatro porções, tá? Para que ela consiga se alimentar aí durante o dia, com a mesma quantidade de comida, mas em porçõezinhas menores. Depois disso, pessoal, depois que a cadela pare, nos primeiros dois dias ela não se alimenta praticamente, e nos dias seguintes a gente volta ao trato de três, quatro porções ao dia, dando aí 40%, mais ou menos, 30, 40% de comida a mais do que a gente dá para uma cadela normal, que não está amamentando. Bom, é mais ou menos isso que a gente faz quanto a essa questão da alimentação, da preparação da cadela para a gestação, e durante esse período da amamentação, que vai aí as quatro primeiras semanas de vida dos filhotes. Fora isso, tem vários outros cuidados quanto, quando que a gente pode exemplificar, não só quanto a alimentação, mas quanto a atenção às mamas e tudo mais. No caso da Bartira mesmo, essa gestação, ela teve um problema de mastite, mas eu não vou entrar nessa para não ficar longo demais o nosso vídeo. O segundo assunto que eu prometi falar para vocês, se você gostou, ficou até agora, deixa seu like, pensa num tema para sugerir lá nos comentários, ativa o sininho para você não perder as notificações dos nossos vídeos. E agora vamos para o segundo assunto, que é a castração. Castração é um tema polêmico, e confesso que até para nós aqui é um tema difícil de ser trabalhado, pessoal, porque a gente não tem uma grande experiência com cães castrados aqui, né? Cão castrado que a gente teve aqui foram os vira-latas, né? Os filas em si, eu não tenho nenhum fila castrado. Mas, por ser um assunto muito latente, muito polêmico, que as pessoas sempre trazem para a gente, a gente tem estudado um pouco sobre castração, né? E o que a gente pensa sobre isso, pessoal? A gente pensa que castrar um animal, castrar um cachorro, é algo que a gente tem que fazer para facilitar a vida do animal, né? Não para facilitar necessariamente o nosso manejo, né? A gente pode evitar que as cadelas cruzem, separando elas, tendo uma estrutura correta para que isso aconteça. No caso dos machos, a gente pode também prender eles, eles não entram no cio, mas a gente pode prender eles, no caso que a gente, se a gente tiver mais cadelas do que macho no quintal, geralmente as cadelas costumam entrar no cio na mesma época do ano, e se você tiver três cadelas e um macho, às vezes é mais fácil você prender o macho, tá? Porém, há casos em que isso vem realmente ser necessário por alguma questão de saúde e tudo mais. Na questão das fêmeas, pelo que eu estudei dos processos que tem de castração, eles me parecem um pouco menos nocivos ao animal do que é normalmente praticado quanto aos cães machos, tá? Por que que eu vou dizer isso? O processo mais comum de castração dos cães machos, de cães machos no nosso país, é a castração total, tá? É a retirada dos testículos do animal. O animal fica sem testículos, né? Diferente da fêmea que você tem lá o desligamento das trompas, mas elas continuam lá. No caso do cão macho, pessoal, extrair os testículos daquele animal vai extrair um órgão importante, não só para a reprodução, como também para a produção dos hormônios daquele cachorro. Por isso, assim, a gente não aconselha que se castre um cão sem necessidade, mas se há necessidade, é interessante que você estude o caso conforme o sexo do seu animal e tente ver uma forma de castração que seja o menos multilante possível. É possível você castrar um cão macho de outra forma, mas a castração mais comum que ocorre no nosso país, 99% dos casos, é a castração total. E nessa, esse cão perde um importante produtor de hormônios. Esses hormônios vão ser produzidos, vão tentar ser compensados por outras glândulas do corpo do animal e isso pode acabar sobrecarregando e trazendo até malefícios para a saúde desse animal, pelo que a gente estava ali estudando. Então, castrar é uma decisão pessoal do proprietário do animal. Eu aconselho que não se faça, a menos que isso esteja ligado realmente ao bem-estar do animal. E no caso particular de machos, isso deve ser feito o mais tardiamente possível. E se possível, buscar uma forma de castração que não seja essa castração total. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tentou abordar aí de forma didática, de forma objetiva, esses dois temas aí que vocês tinham deixado para a gente, né? E trouxemos para mostrar para vocês a Bartira, que é a nossa mamãe da vez, enquanto a gente falava sobre isso. Vocês acharam que o trato com a Bartira está dando resultado, pessoal? A alimentação está boa? Acho que dá para ver pelo estado dela, né? Que mesmo amamentando, 30, 40% a mais de alimento é o suficiente. E estando vermifugada, desparasitada, todo o alimento que você dá vai render muito melhor, tá? Antes de você pensar numa super alimentação, pense em desvermifugar, vermifugar e desparasitar a sua cadela antes dela cruzar. Tá bom? Porque aí você já vai garantir aí que os filhotinhos vão ver top, livre de parasitas e vermes. Tá bom? Beijo no coração de vocês, beijo da baba, dessa minha florzinha. E continue acompanhando aí o canal, tá bom? Continue deixando sugestão de roteiro aí, de tema para a gente. É o maior prazer produzir conteúdo, entretenimento e interatividade. Beijo. Tchau. Ai, você é tão gostosinha, baba.